Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Começou na sexta-feira, 3 de agosto, mais uma etapa do tradicional cidadino de Tapes. Ao todo, oito equipes abriram a primeira rodada do campeonato. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Arroi Codebal venceu a equipe Lázio Casa São Paulo por 4 a 0. A equipe Ser Maciel venceu a equipe Nor Sul por 6 a 4. E a equipe MBL também venceu a equipe Santos por 3 a 2. E as equipes Lojas Teteia e Escolinha Guimarães empataram em 2 a 2. As equipes Palmeiras e Independente Bondi de Arrenata não participaram da primeira rodada e estão com um jogo a menos cada. Com o fechamento da primeira rodada, a classificação ficou assim. A equipe Ser Maciel em primeiro lugar, em segundo lugar Arroi Codebal e em terceiro lugar MBL Esporte Clube. Todas as equipes com 3 pontos cada, com diferença somente no saldo de gols. E em quarto lugar estão as equipes Lojas Teteia e Escolinha Guimarães empatadas com 1 ponto cada. A segunda rodada ocorre nesta sexta-feira, 10 de agosto, a partir das 20h no ginásio de esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.